A partir de amanhã, quatro municípios do sul de Minas passam a fazer parte da onda verde. Nessas cidades, só os serviços essenciais vão funcionar. Um desses municípios é Santiago, que já havia reaberto o comércio e agora terá que regredir e fechar tudo de novo. Além dos serviços essenciais, a cidade estava com outros estabelecimentos abertos, mas terá que voltar atrás e mais portas terão que ser fechadas. O que aguardamos daqui para frente, de fato, são mudanças dentro do programa Minas Consciente. As decisões estão vindo de cima para baixo, muito concentradas. E aquilo que se fala que o prefeito é que manda, o prefeito é que faz a decisão, que toma a decisão, isso não vem ocorrendo. Para que todos tenham ideia, a minha decisão tem que ser tomada junto com 50 prefeitos, com realidades absolutamente distintas. Prefeitos de Carandai, prefeitos de Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Barbacena. Nós precisamos tomar decisões micro-regionais. Pelo menos que essa mudança seja feita dentro do programa Minas Consciente para que nós tenhamos mais condições de organizar a nossa cidade e a nossa região. O programa que São Tiago faz parte foi lançado pelo governo do Estado no fim de abril. Ele estabelece uma série de protocolos que dividem os setores do comércio e serviços em ondas representadas por cores. O objetivo é facilitar a decisão das prefeituras para determinar que tipo de comércio pode ou não abrir, dependendo do número de casos de coronavírus, e organizar a retomada da economia local. Minas Consciente continua sendo o isolamento. Ele é uma forma de protocolização das atividades econômicas, em que o prefeito, ao aderir, ele faz com que os empresários possam ter o site do Minas Consciente como um repositório com todos os protocolos que os estabelecimentos precisam obedecer para que os consumidores tenham uma experiência de consumo responsável. A ideia é que tenha-se a mesma segurança como se estivesse em casa. Por exemplo, se a cidade estiver no grupo verde, só podem funcionar serviços mais essenciais, como postos de gasolina, drogarias e supermercados. Na cor amarela, podem abrir, além dos essenciais, as livrarias, papelarias, lojas de roupa. Vermelha é a cor que permite a abertura de lojas de informática, joalheria e outros. E no nível da cor roxa, estão serviços como cinema, museus e teatros. Segundo o governo de Minas, das 14 macro-regiões do estado, os municípios de 11 deveriam abrir só os comércios essenciais, os da Onda Verde. Mas a adesão não é obrigatória. Cabe a cada prefeito definir se adota ou não os critérios do programa. Em todo o estado de Minas Gerais, um pouco mais de 10% dos municípios fazem parte do Minas Consciente. E aqui na região, a realidade não é diferente. 14 cidades do sul de Minas seguem os critérios para saber o que abre ou o que fecha nos seus comércios. A abertura dos estabelecimentos chama a atenção. Para esse professor de medicina, está diretamente ligada ao crescimento do número de casos no estado. A flexibilização e a abertura de comércio não essencial pode vir a agravar ainda mais as condições do estado frente à infecção pelo novo coronavírus. A pandemia ainda está ocorrendo e a população deve ficar atenta a isso e não confundir a flexibilização das atividades comerciais com a normalidade. E se tiver que sair, você já sabe, né? Que seja para fazer o essencial e com todas as proteções necessárias, tanto para você, quanto para a sua família e a população em geral, para que esse pico não acarrete em mais problemas para o nosso estado. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento para falar sobre as críticas do prefeito de São Tiago, mas até agora não tivemos resposta.